MÚSICA AVENGERS! Assemble! Aqui estamos mais uma vez, comunidade se liga! Desde que a Marvel começou a fazer filmes com seus personagens, muitos, mas muitos atores estão ligados aos seus papéis. Ao longo dos anos, muitos atores foram especulados, mas acabaram não conseguindo um papel. Às vezes por conta de agenda. Às vezes por audições que acabaram sendo desastrosas. De qualquer forma, vamos dar uma olhada em como algumas coisas poderiam ter sido. Vamos ver quais atores foram quase escalados como personagens da Marvel. Bora mergulhar no mundo da Marvel? Poderíamos ter tido Leonardo DiCaprio como Homem-Aranha. Duas vezes! O primeiro caso foi nos anos 90. Na época, James Cameron estava interessado em criar um filme baseado no famoso lançador de veias. Se você pesquisar no Google, poderá encontrar alguns scripts do Cameron online. É uma viagem bizarra! Recomendamos muito! Neles, o Homem-Aranha xinga agressivamente os vilões e os ameaça com violência letal. O tratamento é basicamente o que os anos 90 representavam. Um nervosismo desnecessário. De qualquer forma, já estava acertado com o diretor do Titanic que DiCaprio seria Peter Parker. Só que não rolou. Só em 2002 chegamos a um filme do Homem-Aranha. Em vez de Tobey Maguire fazendo aquela dancinha, poderia ter sido DiCaprio. Se isso é bom ou ruim, nós não sabemos. Por qualquer motivo, DiCaprio não conseguiu o papel. E de acordo com as especulações, ele foi até a uma audição. No entanto, os cineastas preferiram Maguire como protagonista. DiCaprio afirmou que sua carreira teria mudado se ele tivesse sido o Homem-Aranha. Agora, se pra melhor ou pra pior, bom, isso nunca saberemos. Quando o Homem-de-Ferro 2 estava começando em 2008, a Marvel procurava uma atriz para ser a viúva negra. Curiosidade, Scarlett Johansson não foi a melhor escolha. Aparentemente, havia uma série de atrizes antes dela na lista. Uma delas era Emily Blunt, que foi a escolhida. Tudo o que ela precisava fazer então era assinar o seu nome no contrato. No entanto, ela rejeitou. Mais tarde, ela explicou os motivos. E um deles foi incompatibilidade de agenda entre Homem-de-Ferro 2 e As Viagens de Gulliver. Se ela soubesse como seria a aceitação de As Viagens de Gulliver, não teria feito isso. A outra razão era sobre como as mulheres são frequentemente retratadas em filmes de super-heróis. Segundo ela, as mulheres são sempre menos importantes enquanto os homens saem e salvam o mundo. Mas ela não descartou a possibilidade completamente. De fato, ela afirmou que queria fazer um filme de quadrinhos. Desde então, Blunt tem sido associada a ser Peggy Carter em Capitão Marvel. Algo que também não rolou. Recentemente, os fãs até escalaram ela para um papel no Quarteto Fantástico. Ah, crap. Não, acho que não ia dar certo. Melhor deixar isso para Susan Storm. Outro nome também é frequentemente mencionado pelos fãs. Boa! Estamos ficando bons nesse negócio do YouTube, hein? Desde que John Krasinski passou de quase figurante em um escritório para uma estrela de ação, seu nome aparece regularmente só de sussurrar o nome de Reed Richards. Também faz sentido porque ele e Emily Blunt são casados na vida real. Mas antes dessa possibilidade que não rolou, Krasinski fez um teste para um papel no MCU. Em 2010, a Marvel procurava alguém para vestir azul, branco e vermelho. Capitão América. Krasinski apareceu na audição para o personagem da Marvel. Quando ele fala sobre isso agora, Krasinski menciona que ama super-heróis. Então, conseguir o papel teria sido ideal para ele. Durante a audição, os executivos deixaram Krasinski experimentar o traje icônico. Na época, ele não tinha muita experiência em filmes de ação. E nem estava tão em forma como hoje. Mesmo assim, ele ainda se sentia muito bem com seu físico. Mas, assim que ele vestiu a metade inferior do uniforme e ficou parado sem camisa, Thor passou por ele. Chris Hemsworth apenas o cumprimentou enquanto passava. Ao ver os músculos dele, Krasinski começou a tirar o uniforme de Capitão América. Senhoras e senhores, poderíamos ter tido esse ator no MCU. Não teria sido demais? Esse infame momento aconteceu em 2005. Três anos depois, ele poderia estar presente durante o nascimento do bebê cinematográfico da Marvel. Cruz poderia ter sido Tony Stark. Respira, ok. Vamos te dar um tempo para digerir isso. Muitos nomes foram relacionados ao papel do Homem de Ferro antes de Robert Downey Jr. roubar os nossos corações. Há rumores de que Ethan Hawke, Sam Rockwell e Nicolas Cage também estavam no páreo. No entanto, Cruz é considerado o mais próximo de assumir o papel de Donnie. Cruz falou em entrevista sobre esse boato. Mas não falou muito. Apenas disse o quão perto chegou de ser o escolhido para o papel. Se liga no que o cara falou. Não sabemos se isso significava que ele foi a uma audição e não rolou, ou se ele foi oferecido o papel e não tinha interesse. Independente disso, Cruz não descartou aparecer em um filme de super-heróis no futuro, para o bem de todos nós. Em 2016, a vencedora do Oscar, Brie Larson, foi anunciada como Capitã Marvel na San Diego Comic Con. Desde então, ela fez um filme solo e ajudou os Vingadores em Ultimato. Mas antes de Larson assumir oficialmente o manto, a seleção dos fãs colocou Charlize Theron como Carol Danvers. No entanto, acredita-se que Theron foi colocada por outros motivos. Um envolvendo um forte boato das mídias. Angelina Jolie foi uma grande concorrente como diretora do primeiro longa-metragem feminino da Marvel. A Marvel viu uma oportunidade, já que Jolie e Theron eram boas amigas. Então, ter Jolie e Theron como Danvers era praticamente certo. E ter Theron com Jolie como diretora também. Theron mostrou suas habilidades de ação inúmeras vezes em sua carreira. Como Furiosa em Mad Max Estrada da Fúria. Além de ter sido Lorraine Broughton, uma agente secreta de Atomic Blonde, agente especial. Mas não rolou. Tanto Theron quanto a Marvel deram pouca explicação sobre o que aconteceu. Theron não era o único nome mencionado para o papel. Emily Blunt, Jessica Chastain e Bryce Dallas Howard também foram citadas. Além disso, Olivia Wilde, que vai aparecer aqui já já. No Oscar de 2020, Joaquin Phoenix finalmente trouxe para casa um Oscar por seu papel no Coringa. Mas podia ter sido diferente. Especialmente porque a Marvel tem uma regra não escrita de que seus atores não podem trabalhar com a de si. Antes do Doutor Estranho, muitos atores estavam ligados ao papel de Stephen Strange. Como Matthew McConaughey, Ethan Hawke e Jake Gyllenhaal. Até outro ator do Coringa, Jared Leto, estava na disputa. Segundo rumores, Phoenix foi a primeira escolha como feiticeiro supremo. Ele é um cara peculiar. Então ser um personagem peculiar faz sentido, certo? Talvez não. Ele recusou o papel e não dá muitas explicações sobre o motivo. Muitos jornalistas da mídia afirmaram que Phoenix não estava interessado em participar de um filme de super-heróis. Que ele estava acima desse gênero. Então, ele queria esclarecer as coisas a esse respeito. Havia especulações de que uma longa turnê de publicidade de seis meses foi o que impediu o ex Johnny Cash de participar da gravação. Mas, considerando a quantidade de trabalho de mídia que ele fez para o Coringa, esse também parece não ser o motivo real. Em 2014, vimos a primeira aparição da feiticeira Scarlet de Elizabeth Olsen nos créditos finais do Capitão América, Soldado Invernal. No entanto, Olsen não foi a melhor escolha para o papel. Quando Joss Whedon estava montando o roteiro para a estreia de Wanda Maximoff em A Era de Ultron, ele já tinha alguém em mente para o papel. A atriz de Adoráveis Mulheres, Saoirse Ronan. Em uma entrevista de 2015, a quatro vezes indicada ao Oscar, Ronan declarou seu amor por Whedon e seu trabalho no MCU. Ela também mencionou que gostaria de estar em filmes de super-heróis no futuro. Se Ronan estivesse interessado em participar da franquia, teríamos esperado que ela jogasse magias na tela como Wanda. Mas, quem acabou levando o papel foi Olsen. Talvez, Ronan tenha se recusado ao papel por algum motivo. Talvez ela tivesse problemas de agenda. Ou os executivos do MCU podem ter ignorado o Eden e escolhido Olsen. Ainda, a audição de Ronan pode ter sido horrível e não ter feito jus ao talento dela. Parece estranho que ela não esteja no MCU, especialmente porque seu sobrenome é o mesmo que de um personagem que impunha um martelo na franquia. O Hulk teve um começo difícil nos filmes da Marvel. Eric Bana, como Bruce Banner, não caiu muito bem em 2003. Em O Incrível Hulk, de 2008, Edward Norton era um cara complicado para trabalhar no estúdio. No entanto, o Norton não foi a primeira escolha. Caso eles tivessem escolhido esse outro ator para o Hulk, ele poderia estar no MCU até hoje. Estamos falando do próprio Hank Moody, David Duchovny. Existem duas versões para essa história. Uma envolve um filme direto em DVD que Eric Bana recusou após seu filme. O estúdio estava considerando colocar Duchovny. No entanto, não deu certo por algum motivo. Na época, o executivo da Marvel, Peter Cunhal, era um grande fã dele. Afinal, Duchovny está acostumado a atuar em produções pesadas de ficção científica e CGI. Ele estava no Arquivo X e em Evolução de 2001. Mesmo com tudo isso, o papel acabou indo para Norton. Uma pena, mas vamos seguir em frente. Falamos dela mais cedo e agora chegou a sua vez. Olivia Wilde. Wilde cresceu no mundo da atuação devido a 13, em House. Enquanto a equipe de Guardiões da Galáxia estava sendo escalada, Wilde estava ligada ao papel de Gamora. Desde seus dias em House, Wilde esteve em vários filmes de ação de grande sucesso. Como o Tron, de 2010, e os Cowboys e Aliens, de 2011. Então, quando era a vez de ela ser mergulhada na tinta verde, não rolou. O papel de Gamora foi para a atriz de Avatar, Zoe Saldana. Wilde foi perguntada algumas vezes sobre o que aconteceu. No entanto, ela não entrou em muitos detalhes. Existem duas razões possíveis. Uma envolve Wilde sugerindo em uma entrevista que as super-heroínas mulheres são obrigadas a serem perfeitas demais. Talvez ela tenha se sentido deixada de lado. Outra possível razão é que ela queria diversificar um pouco o seu repertório, fora dos filmes de ação. Assim como ela disse em algumas entrevistas. É, podíamos ter tido Jensen Ackles no MCU. Ackles concorreu a dois papéis na franquia. Ele fez o primeiro teste para ser o Capitão América. E segundo rumores, ele foi a segunda escolha atrás de Chris Evans. Desculpe, Krasinski. No entanto, como a audição não deu muito certo para Steve Rogers, a Marvel ainda estava interessada no Dean de Supernatural. Então, eles ofereceram a ele o papel do Gavião Arqueiro. Mas isso também não deu certo. Especula-se que estar no MCU entraria em conflito com o cronograma de filmagem de Supernatural. Embora a troca tenha sido boa, Ackles não sentiu o mesmo pelo papel do Gavião Arqueiro. Além disso, Supernatural é da CW, uma rede de propriedade da Warner Bros. E achamos que essa rivalidade pode ter sido um problema. Mas Ackles teria a chance de dublar em um filme de super-herói. Ele foi Capuz Vermelho, na animação Batman contra Capuz Vermelho, de 2010. Mas sabemos que a Marvel adoraria ter Ackles a bordo, para proporcionar momentos como esse para Clint Barton. A brancinha me faz o meu deus. Certo. Minhas camadas. E é isso aí! Existem alguns atores por aí que não conseguiram um papel na Marvel por diversos motivos. Qual deles você gostaria que tivesse sido parte do MCU? Diríamos Ackles como Gavião Arqueiro, mas também amamos a Supernatural. E qual é a sua opinião? Se você quer uma parte 2 desse vídeo, ajuda a gente curtindo e compartilhando. Obrigado por fazer parte do nosso time, que fica cada vez maior. Até mais!